Música Tudo bem com vocês? Estamos aqui na aula de número 2 de Língua Portuguesa, adequação pedagógica do nono ano. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula, tá? Então, eu sou a professora Liliane. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Silvia. Então, agora, professora, vamos apresentá-los, né? Vamos relembrar os personagens virtuais que nós trouxemos na outra aula. E hoje nós vamos apresentar mais uma vez. Estão lembrados o nome deles? Vamos falar para eles quais são? Vamos, vamos lá. Teremos hoje com a gente o Paulo, a Laura, a Ana, a Letícia e o Júlio. Sejam bem-vindos para a nossa aula. Muito bem-vindos, assim como vocês, tá? E agora nós vamos fazer a nossa rotina. Estão lembrados o que é a rotina? A rotina é tudo o que nós vamos fazer durante a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos ter lá, olha, mão da massa. Estão lembrados que na outra aula não deu tempo? Hoje vai ser a primeira atividade que nós vamos fazer. Mão da massa. Fiquem bem ligados ali para saber o que será isso. Prestem bem atenção. Depois nós teremos a leitura de uma poesia. Na outra aula foi conto. Hoje é poesia. Nós teremos também a hora do quiz. Como nós fizemos na outra aula. Com perguntas e vocês respondendo bem rapidinho para nós. E no final, atividade final. Onde vocês farão um registro. Combinado assim? E nós vamos precisar, para fazer esse registro, precisamos de materiais. Quais serão os materiais necessários para a aula de hoje? Fala lá. Hoje nós vamos precisar de um caderno ou uma folha, né? Vamos precisar também de um lápis. Ou é uma caneta. E também uma borracha. E um apontador. Isto mesmo. Vocês vão organizar tudo bem pertinho de vocês ali. Que conforme for precisando, já está próximo de vocês. E já vão aproveitar esse minutinho que vocês vão organizar. Se você ainda não organizou o seu material. Você vai fazer o primeiro registro da aula de hoje. E agora nós vamos ter um combinado. Toda vez que aparecer ali o caderno, o lápis e a caneta. É o momento de fazer o registro. Então, quando aparecer esse símbolo ali, esses materiaizinhos, é hora de registrar. E o primeiro registro da aula, vocês vão colocar lá a data. Colocando o dia, o mês e o ano que vocês estão fazendo essa atividade. Colocando também língua portuguesa. Que é bem importante para a gente saber em qual disciplina vocês estão fazendo esse registro. Então, a gente vai dar uns minutinhos para vocês fazerem o primeiro registro. E organizar o material. E logo voltamos aqui. Colocando também língua portuguesa. Colocando também língua portuguesa. Colocando também língua portuguesa. Legenda Adriana Zanotto Olá, crianças! E aí, fizeram o registro? Ah, que bom! Então vamos para a nossa próxima atividade lá da rotina, qual que é? Quem lembra? Vamos lá! Mão na massa, muito bem! O que será que vai acontecer hoje? Será que nós vamos amassar pão ou amassar massinha? O que será? Não, nós vamos reciclar papel, certo? Reciclar papel, lembro que na aula passada a professora Liliane e a professora Silvia trabalhou com vocês sobre o conto que o menino queria escrever e não achava como e daí ele foi tentar fazer papel e daí descobriram ele, que ele estava escondido? Então, aí nós vamos fazer agora hoje o nosso papel, tá? Então vamos lá! Então, primeiro, né? Vocês vão picar o papel, colocar no recipiente, né? Cobrir com um pouco d'água, certo? E aí depois vocês, né? Com o auxílio de um adulto, podem colocar no litificador ou no mix, né? Misturar bem. Depois que misturar bem, vocês vão pegar um recipiente, uma peneira, escorrer a água, bem escorridinho, tá? Tem que deixar bem escorrido, porque senão demora muito pra secar. E aí depois, né? Vocês vão espalhar bem bonitinho, pode ter o auxílio de uma colher, né? Pra espalhar ali. Depois que fizer isso, vocês vão colocar lá no sol, né? No sol, se no dia que vocês fizerem e não tiver o sol, vocês podem colocar, deixar na sombra, num lugar que não molhe, porque ele precisa secar, certo? Depois disso, vai ficar pronto o papel, né? Nós temos o papel aqui, ó, que a professora Silvia, a professora Liliane fez, né? Na casa dela. Demorou bastante dia pra secar, mas tá aqui. Aí depois disso, vocês podem desenhar, vocês podem escrever uma poesia, aí vocês escolhem o que vocês querem fazer. Combinado? Então vamos lá! E aqui o papel pronto, né? A professora mostrou dela e aqui na tela pra vocês verem também, certo? Então vamos continuar. Agora, nós vamos organizar a sequência correta. Vocês viram dos passo a passo o que a professora explicou pra vocês? Entenderam? Então vamos ver se vocês entenderam mesmo? Então vamos lá! A professora vai dar uma dica pra vocês. Vai colocar ali os números e vocês vão pensar aí um pouquinho. Enquanto vocês pensam, a gente já retorna pra continuar. Combinado? A professora vai dar uma dica pra vocês. 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 E aí, conseguiram? Ah, muito bem. Que bom, né? Que vocês conseguiram. Ih, espera um pouquinho. Tem um amigo nosso aqui que não conseguiu. Vamos ver o que aconteceu. Professora, preciso da sua ajuda para conferir minha sequência. Claro, Júlio. Afinal de contas, a professora está aqui para te ajudar, né? Sempre que tiver dúvida, você pode perguntar. Combinado? Então, vamos lá. Vamos, gente, ajudar então o Júlio? Vamos ajudar nosso amigo? Então, lá. Sequência correta. Então, lá, Júlio. Número 1. Primeiro 1. Número 1. Você vai picar o papel e colocar no recipiente. Vai cobrir com água, certo? E aí, depois, o segundo passo, você vai colocar no litificador ou no mix. Lembrando que é sempre importante ter um adulto junto, né? Para acompanhar essa atividade, certo? E aí, depois, você vai colocar numa peneira, né? Ou num painel. O que você tiver aí. Vai espalhar bem. Tirar bem a água, né? Aí, o próximo passo, você vai espalhar com a colher para tirar bem a água, né? Para ele poder secar mais rápido, certo? E vai colocar no sol para secar. E, por último, você vai ter o seu papel. Igual o que eu e a professora Liliane fizemos aqui, certo? E aí, o nosso papel. Certo? Muito bem. Entendeu, Júlio? Ai, que bom. Agora, vocês lembram qual que é o nosso próximo passo da rotina? Pensem lá. Muito bem quem falou poesia. Isso mesmo. Então, agora, nós vamos ouvir a professora Liliane falando sobre poesia. Então, quer dizer que hoje saiu a mão na massa. Que legal, né? Então, depois que terminar a aula, vamos ver se vocês conseguem fazer ali o papel de vocês. O papel reciclado, né? Que legal essa aula. Gostei, né? E aprendi bastante. Acredito que vocês também. Então, a professora Silvia nos disse que hoje nós trabalhamos poesia. É isso mesmo? Então, na outra aula, a gente fez contos. Estão lembrados daquele conto que a professora contou para vocês. Ok? E hoje, isso mesmo. Hoje, nós vamos estar falando sobre poesia. Você sabe o que é poesia? O que será que é poesia? Então, olha ali, ó. A poesia é um texto onde o autor expressa diretamente sentimento e visões. Então, na poesia também tem um autor. Estão lembrados quem é o autor? O autor é quem escreve o conto, quem escreve um texto, quem escreve uma poesia, né? Quem escreve uma música. Então, sempre tem um autor. É quem escreve. E na poesia também tem o autor que faz poesia onde coloca os sentimentos. O que é sentimento? Então, a gente tem o sentimento de tristeza. A gente tem o sentimento de alegria. A gente tem o sentimento de amor, né? Quando a gente está apaixonado. A gente faz uma poesia para a pessoa amada. Não é verdade? Então, ali a gente expressa o nosso sentimento. E a gente tem também as nossas visões pessoais. O que seriam essas visões pessoais? Cada um tem uma visão de algo que ela está vendo. Por exemplo, se eu for fazer uma poesia sobre o mar. Ah, eu amo o mar. Então, eu vou falar todo o meu sentimento quando eu vejo o mar. O que eu sinto? Qual é a minha sensação, o meu sentimento? Mas você, de repente, você não gosta da praia. Você não gosta do mar, daquela areia pegando em você. Então, a tua visão, o teu sentimento vai ser diferente do meu. Então, a minha poesia vai ser uma e a sua vai ser outra. Entenderam? Então, isso é poesia quando a gente expressa o nosso sentimento. E hoje a professora vai ler para vocês aqui uma poesia que também tem um título. A poesia também. Hoje, o título desta poesia é Momento. E quem escreveu esta poesia é Adélia Prado. Vocês já viram? Olha lá. Esta é a Adélia Prado. Ela que escreveu o poema de hoje. Então, agora a professora vai ler. Vamos lá. Acompanhe bem a leitura do nosso poesia para depois vocês acertarem lá no quiz. Vamos lá. Viram só? Este é a primeira estrofe que a Adélia fez do poema dela. Então, vocês viram que tem tudo a ver com o título? Era o momento que ela estava passando ali. Por isso, ela colocou o título como Momento. Então, neste momento, ela estava alegre. E próximo a ela, tinha um bule descascado. Tenta imaginar ali o bule, a cena que estava acontecendo. E ali, olha, ela estava, tinha um latido. Se tinha um latido, de repente, ela tinha um cachorro no quintal, né? E ela foi expressando aquele momento que ela estava sentindo ali. Entenderam? Agora aqui, olha, veja a Letícia. A Letícia não conseguiu entender o que é limpíssimo, descascado e recém-feitas. Então, Letícia, nós vamos, junto com os nossos colegas lá de casa, nós vamos tirar essa tua dúvida. Nós vamos explicar para você o que significa cada um. É aquele momento aonde nós vamos ampliar o nosso conhecimento, o nosso vocabulário. Nós já fizemos isso em uma outra aula e hoje a gente vai estar retomando. Então, limpíssimo. O que quer dizer limpíssimo? Muito limpo. Então, algo que está muito limpo. Seu quarto está limpíssimo. Sua roupa está limpíssima. Está muito limpo. Uma outra palavra que a Letícia estava com dúvida era no descascado. O que quer dizer descascado? Descascado é quando perdeu a casca, saiu a tinta. No caso da nossa poesia, o descascado é a tinta que saiu da pontinha, né? Do bico do bule, né? Que o bule era azul e estava descascado. Mas pode ser o quê? Uma laranja, quando nós descascamos, ela está descascada, né? Tiramos a casca da laranja. Então, isso quer dizer descascado. Ou descascada, depende da palavra. E recém-feitas. O que quer dizer recém-feitas? É feito recentemente. Acabou de fazer. Então, nós retomamos a nossa poesia, onde diz lá o céu estava limpíssimo. E recém-feitas as estrelas. Então, quer dizer o quê? Quando nós olhamos para o céu durante o dia, a gente não consegue ver as estrelas. Mas quando começa a escurecer, a chegar a noite, as estrelas começam a aparecer. Então, dá para entender que lá no momento que a Adele estava escrevendo o poema dela, estava começando a anoitecer, porque as estrelas estavam recém-aparecendo. Estavam recém-aparecendo lá no céu, né? À noite. Então, isso quer dizer recém-feitas. Então, a sua tarefa pode estar recém-feitas. Você acabou de fazer a sua tarefa que a professora pediu. Então, elas foram recém-feitas. Acabaram de fazer. Entenderam? Então, tá bom. Então, já colocamos aqui no nosso conhecimento mais três palavras, né? Limpíssimo, descascado e recém-feitas. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula. Agora, nós vamos ver quais são alguns elementos de um poema. Então, quando a gente vai escrever um poema, o poema precisa ter versos. Então, o que são versos? Cada linha do nosso poema, nós chamamos de verso. Cada linha. A professora já vai pegar o poema para vocês entenderem lá. A gente vai reler ele e vocês já vão entender bem. Então, o verso é cada linha do poema. Lá no poema também tem estrofes. As estrofes são o quê? Quando nós juntamos todos os versos, todas as linhas, a gente faz uma estrofe. Então, a gente juntando elas é o conjunto de versos que formam uma estrofe. E no poema também tem rimas. As rimas é a combinação sonora dos versos, que podem aparecer ou não. Então, em alguns poemas, nós conseguimos encontrar rimas. Em alguns poemas, não encontramos, que é o caso deste momento da Adélia que nós acabamos de ler. Neste, nós não encontramos rimas. Tá? Mas a professora vai mostrar um para vocês aqui daqui a pouco, que aparece a rima. Então, vamos reler agora a poesia. E nós vamos estar mostrando para vocês, identificando para vocês, os versos, as estrofes e as rimas quando aparecerem. Olha, agora nós vamos reler. E vamos identificar, neste poema, quais são os versos, as estrofes e se apareceu rima ou não. Tá? Fiquem atentos com os olhos bem arregalados para vocês entenderem o que é isto aqui que a professora está falando, que é verso. Ó, quando aparecer o verso, a professora vai passar um traço de azul embaixo. Em cada verso que nós vamos mostrar agora. E vão contando ali para nós vermos quantos versos tem nesse poema aqui. Enquanto eu fiquei alegre... Ó lá, este é o primeiro verso, a primeira linha. Permaneceram um bule azul. Com um descascado no bico. Uma garrafa de pimenta pelo meio. Um latido e um céu limpíssimo. Com recém-feitas estrelas. Observaram que cada linha dessa é um verso. Então, neste poema, nós temos seis versos. Alguns poemas aparecem três versos. Três linhas. Alguns poemas aparecem quatro, cinco. Então, depende de cada autor, de cada escritor, como que ele vai fazer o seu poema. Então, aqui apareceram seis versos. E agora, em vermelho, nós vamos mostrar para vocês a estrofe. Então, lembrado que a estrofe é o conjunto de versos? Então, aqui a professora mostrou para vocês os versos. Agora, olha, esse conjunto formou uma estrofe. Então, a primeira estrofe do poema tem seis versos. Conseguiram entender? Estou mesmo. E a professora disse que em alguns poemas aparece rimas. Neste caso, nenhuma palavra rimou aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o que seria a rima. Agora, olha aqui. Vamos pegar lá do poema a palavra pimenta. Já viram uma pimenta? Tá. O que será que poderia ser que rima com pimenta? A professora já falou que rima é a combinação sonora. É quando o final da palavra, quando termina a palavra, as últimas sílabas, elas têm o mesmo som. A gente fala igual, parecido. Tá? Olha. Pimenta. Eu vou dar... O que vocês acham que rima com pimenta? O que existe que pode combinar, que termina igual? Pimenta. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Depois vocês vão falar. Ó. Ferramenta. Então, falem junto comigo. Pimenta. Ferramenta. Vocês viram que terminou igual? Tem a mesma... O mesmo som lá no finalzinho da palavra? Agora, o que que poderia... Eu tenho mais uma sugestão para vocês aqui. O que que vocês acham que a professora vai colocar que termina igual? É uma comida. Hum... Polenta. Tá. Vocês viram que as três palavras, elas terminaram iguais? Elas têm o mesmo som final igual? Isso nós chamamos de rima. Então, lá no poema de hoje não apareceu, né? Então, isso seria rima. Então, a professora queria mostrar para vocês o que é rima. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, a professora trouxe um trechinho de um poema aonde aparece a rima só para vocês entenderem, tá? Então, esse poema aqui é do Álvaro Possetti. Então, a vida é o agora. Se alguém chegar atrasado, vai ficar de fora. Agora, vocês viram aqui que esse poema, esse trechinho do poema, essa estrofe, ela é formada por quantos versos? Ó, vou reler. A vida é o agora. Se alguém chegar atrasado, vai ficar de fora. Então, nós temos três versos nesse poema aqui, né? Nessa estrofe. Então, estrofe é o conjunto de versos. Então, tá ali, a professora circulou de vermelho. E neste poema, o Álvaro, ele colocou as palavras que rimam. No caso, agora rima com fora. Perceberam ali? Isto mesmo. Agora chegou aquele momento. Se você esteve bem atento, se vocês estiveram bem ligadinhos, vocês vão conseguir responder com muita facilidade as perguntas que a professora vai fazer para vocês agora. É aquele momento tão delicioso que a gente chega aqui na hora do quiz. O quiz é o momento que a gente fica... A gente vai relembrar a nossa aula. A gente vai pensar aqui, retomar tudo que nós trabalhamos hoje. E se vocês estavam com bastante atenção na aula, se vocês estavam bem ligadinhos, vocês vão responder assim, ó, rapidinho para a professora. Então, olha aqui, ó. Na primeira pergunta, diz assim, Qual é o tema da aula de hoje? Hum, será que vocês vão lembrar qual é o tema da aula de hoje? Será que foi conto? Será que foi poesia? Ou será que foi uma receita de bolo de milho? O que vocês me dizem? O que nós trabalhamos hoje aqui? Veja bem, o conto eu acho que já foi. Ou será que foi poesia? Então, pensem aí um pouquinho que a professora já dá a resposta para vocês. Música Música Daí, conseguiram? Acertaram? Será que acertaram a resposta? Olha, eu vou dar para vocês aqui a resposta agora. Um, dois, ainda dá tempo. O que vocês acham? Olha lá o desenho, a imagem que a professora colocou. Se você disse que era poesia, muito bem, você acertou. Estava ligado na aula. Vamos agora aqui para a pergunta de número dois. Nós temos a Adélia Prado, autora da poesia que foi lida para vocês hoje, né? Ela está perguntando assim, ó. Nós estamos perguntando, na verdade, né? Qual o título da poesia da Adélia Prado? Qual foi o título da poesia lida hoje para vocês? Foi momento ou foi sofrimento? Tenta lembrar lá do primeiro verso, a primeira linha que a professora leu para vocês, aonde ela falava, como ela estava se sentindo. Enquanto eu fiquei alegre. Se ela estava alegre, qual que era ali? Né? Será que ela estava sofrendo? Será que quando a gente está sofrendo, a gente fica alegre, a gente fica triste, né? Então, pensem aí com vocês. O que vocês acham? Qual dessas duas opções que a professora deu que é o título da poesia de hoje? Então, vamos lá. Daí, conseguiu descobrir? É, então o momento que ela estava era de alegria. Então o título que ela deu é momento e não sofrimento, né? Porque ela não estava sofrendo, ela estava alegre, ela estava feliz. Vamos para a próxima? Estão preparados? Vamos lá então. A próxima pergunta está falando assim. Quantos versos tem a primeira estrofe? Então hoje nós trabalhamos só com a primeira estrofe. E a professora já falou para vocês o que é verso, é cada linha. Então olha aqui, lembre lá, coloquem a cuca para funcionar. Será que foi seis versos? Ou quatro versos? Ou seria oito? Pensem aí, quantas linhas tinha a nossa estrofe de hoje? Pensem bem lá, a professora ainda traçou, a gente fez uma linha azul. Quantos versos? Seis, quatro ou oito? Pensem lá. Música E daí, conseguiram lembrar? Quantas? Então, olha, como eu sou muito boazinha, vou trazer aqui pra vocês de novo a primeira estrofe. Nós vamos contar juntos quantos versos tinham. Olha lá, ó. Enquanto eu fiquei alegre, a primeira, primeiro verso. Permanecer um bule azul, com um descascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpíssimo, com recém-feita estrelas. Contem lá, ó. Você falou que eram seis? Vamos ver a resposta aqui? Vou dar a resposta. Tcharam! Isto aí! Eram seis versos que tinha este nosso poema de hoje, né? A nossa primeira estrofe. Tá? Preparados para a próxima? Posso ir? Vamos lá, então. O que não rima com o momento. A professora mostrou o que era rima. É quando tinha o final igual, né? Que tinha o mesmo som no finalzinho. Agora, a professora está perguntando o que não rima com o momento. Olha o final de momento. Será que a palavra que não rima, não pode rimar com o momento. Seria fermento? Seria sonolento? Ou seria estrela? Pense aí na sua casa, qual dessas três palavras que não rima, que não termina igual a palavra momento. Pensa aí, fala que você consegue perceber, tá? Tentem ali, ó, olhar a palavra também. Olhe como que termina a palavra que você já vai descobrir esse rima ou não. Tentem ali, ó, olhar a palavra também. Tentem ali, ó, olhar a palavra também. Tentem ali, ó. Tentem ali, ó, olhar a palavra também. Tentem ali. Vamos lá. Daí, deu certo? Conseguiram perceber? Então olha aqui, não podia rimar com o momento. Então nós temos lá, fermento, sonolento e estrela. Então qual dessas três palavras que não rima com o momento? Não combina. Isso aí, se você falou que era estrela, isso mesmo, porque momento, estrela. Não tem o mesmo som final, né? Agora nós vamos para, olha lá o nosso combinado ali, ó. O caderno, o lápis ou a caneta, não sei qual que você utiliza. Então agora está o momento, o registro final, né? A última atividade que vocês vão registrar. Porque até agora vocês estavam participando só sem registro. E agora vocês vão registrar para nós o que rima com céu e que rima com bico. Você pode escrever ou você pode desenhar ou colar, tá? Se você não consegue desenhar, você recorta da revista ou se você tiver uma fotografia, daí você cola ali. Então você vai ter que escrever ali, ó, ou desenhar o que rima com céu e o que rima com bico. Então faça essa atividade ali. A professora vai dar uns minutinhos para você realizar e logo eu volto aqui, tá? Para dar umas sugestões para vocês. Mas primeiro você vai fazer só assim, tá bom? A professora vai fazer só assim, tá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Conseguiram registrar? Se não deu tempo, depois você termina, tá bom? Mas não deixe de fazer essa atividade. É bem importante esse registro aí no seu caderno, tá bom? Ó, então agora a professora vai dar aqui pra vocês algumas sugestões, ó. Então, você poderia escrever, né? Então, o que que rima com céu? Céu, chapéu, né? O que será que rima com bico? Rico. Termina igual, tá? Então, agora a professora vai dar algumas sugestões pra quem quer desenhar ou colar, tá? Então, vamos lá. Então, pra quem... Céu. Então, tá o desenho do céu. Chapéu. Ou, ali, né? Que rima com céu. Chapéu. Então, a professora colocou um desenho do chapéu e uma foto do chapéu. E o que rima com bico? Olha lá o desenho do bico e uma foto de um bico de um pássaro, né? E o que rima com bico? Rico. Então, ali está o menininho cheio da grana ali, né? Então, essas são atividades. Então, se você não fez, você vai fazer ali depois, durante a semana, tá bom? Mas não deixa de fazer, ok? Agora está no finalzinho da nossa aula. Então, a gente vai fazer agora a nossa rotina. Será que a gente cumpriu com tudo que a gente combinou fazer hoje? Então, nós temos aqui... Nós fizemos mão na massa? Fizeram, né? Que a professora Silvia lá, que vocês reciclaram o papel. Vocês fizeram a leitura de um poema? Fizemos, né? A professora Liliane fez a leitura do poema pra vocês. Momento da Adélia, né? Venha, professora, aqui conosco. Vamos terminar de ler aqui a rotina. Nós fizemos a hora do quiz? Fizemos, professora. Eles foram muito dez. Olha, eles foram rapidinho. Tá? Então, fizemos a atividade final. Fizemos, né? A atividade final onde vocês tinham que registrar o que rimava com bico, o que rimava com céu. Poderia escrever, poderia desenhar, ou até mesmo colar uma imagem. Não deixa de fazer. Professora, chegou ao fim da nossa aula, professora. Então, agora, chegou a hora de a gente se despedir, né? Dizer, né? Foi muito legal a aula. Não deixando de usar a máscara quando a gente sai de casa, que é bem importante, né? Passar o álcool gel, né? Quem não tem lugar pra lavar as mãos, né? Água e sabão, passe o álcool gel. Isso que é o nosso caso, né? Aqui no estúdio nós não temos uma torneira, então a gente tá usando álcool gel aqui. Na sua casa você pode estar lavando, né? Então a gente vai colocar a nossa máscara agora, porque a gente vai sair daqui do estúdio e precisa usar a máscara. Tá bom? Então a gente deixa um grande abraço pra vocês, um beijo no coração de cada um, uma boa semana e até a próxima aula. A aula de número três, né? Então um grande beijo. Tchau! Tchau!